Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Ah, vitorioso, vitorioso, vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa fé e hoje contamos com a ajuda de um apóstolo que tocou as feridas de Jesus, Tomé, Santo Tomé, rogue por nós nessa hora. A palavra está no Evangelho de São João, capítulo 20, de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse, se eu não vi a marca dos pregos na sua mão, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-te no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Olha o que Jesus disse a Tomé. Põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Esteja a tua mão, coloca aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, ele teve coragem de expor as suas incredulidades, as suas fragilidades. E foi isso que fez ele ser o único a tocar nas chagas de Jesus. Hoje a gente celebra o Domingo da Misericórdia. Presta atenção nisso. Para receber a misericórdia, nós precisamos de fé. Só que aqui é que entra a experiência de São Tomé. O Evangelho diz que Tomé pede sinais. E quais os sinais que ele quer? Ele quer ver a marca dos pregos nas mãos. Ele quer tocar o lado onde a lança transpassou o peito de Jesus. Tomé quer sinais, mas a verdadeira fé não exige sinais. Amados, mas olha isso. Jesus ressuscitou. E ele precisa ressuscitar também a fé dos discípulos. Essa fé que muitas vezes está morta. E para isso ele precisou recorrer a sinais visíveis. Jesus não hesita em se apresentar diante deles. E a pedir a Tomé, vai, coloca então aqui a mão nas feridas. Jesus, inclusive, no Evangelho de Lucas, ele pede algo para comer. Assim ele está mostrando, eu não sou um fantasma, entendem? Eles veem Jesus. Eles tocam. E desse modo eles comprovam que ele está vivo. São sinais realizados para que a fé daqueles seus, dos seus apóstolos, que tinham sucumbido, que tinham ficado com medo, voltassem a existir. Mas para que essa graça acontecesse, Tomé teve coragem. Muitas vezes a gente não tem medo. A gente não tem coragem de expor as nossas fragilidades e incredulidades. Às vezes a gente tem essa ideia de que o Senhor vai brigar conosco, vai nos castigar, vai se afastar de nós. Oh, meu Deus, quanta infantilidade ainda na nossa fé. O nosso conhecimento de quem é Deus e de como Ele age, de como Ele é amoroso. Hoje é o dia da misericórdia. A misericórdia está aqui. Jesus, Ele aceitou a miséria de Tomé. As incredulidades de Tomé. Tem gente que fala dessa passagem criticando. Mas perceba, hoje, no domínio da misericórdia, é esse evangelho para dizer, não, Ele não está criticando, não. Ele está dizendo, eu sou um Deus de misericórdia. Que me compadeça das tuas dúvidas, das tuas incredulidades, das tuas misérias, e eu venho ao teu encontro. Oh, meu Deus, obrigado. Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta a minha fé Diga pra ele Meu Senhor e meu Deus 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 Eu creio Mas aumenta a minha fé Dá-me uma fé Viva Eu quero Dá-me uma fé Nova Traduzida na vida Testemunhada No amor No amor Pelos irmãs Dá-me uma fé Viva Dá-me Dá-me uma fé Nova Traduzida na vida Testemunhada 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 No amor Pelos irmãs Obrigada por isso, Senhor Aumenta a minha fé Eu declaro como Tomé hoje Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta a minha fé Eu creio que o Senhor nesse domingo Vai derramar essa graça Vai derramar essa graça Se você desejar Deseje muito Aumenta a nossa fé Ah, meu amado Minha amada Tantas pessoas não conhecem Não fazem a experiência Da misericórdia Pai, seja você Fazer com a voz de Deus Me ajuda Compartilha muito Faz com que esse vídeo Alcance muitos corações Traz pessoas hoje Pra fazer a experiência Que Tomé fez De se sentir visitado Pela misericórdia de Deus Envia e diga Você está sendo visitado Pela misericórdia de Deus Compartilha, vai Deixa o seu like E já escreve aqui Nos comentários Dá-me uma fé viva, Senhor Que Deus te abençoe Nesse dia Traça sobre você O sinal da vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho